Senhor meu Deus O teu poder mostrando a criação Então minha alma canta a ti Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu Então minha alma canta a ti Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu Quando eu medito em teu amor tão grande Teu filho dando ao mundo pra salvar Na cruz perdendo seu precioso sangue Minha alma pode assim purificar Então minha alma canta a ti Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu Então minha alma canta a ti Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu E quando enfim Jesus vier em glória E ao lar celeste, quão grande és tu Meu Deus, quão grande és tu, quão grande és tu E aí, então minha alma canta a ti Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu Amado, quão grande és tu, quão grande és tu E aí, então minha alma canta a ti Senhor O glória